Primeiro, fiz a prova para diretor, as duas provas, tanto a objetiva como a... Passei por processo de eleição e a grande responsabilidade, agora você imagina a responsabilidade de receber um cargo, de assumir um cargo com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho da Francileide e do trabalho da Helenita. Primeiro de tudo, agradeço a Deus, o incentivo da minha irmã, de todos os professores do Manel Ferreira da Silva, funcionários, alunos e os pais. Porque antes teve as reuniões prévias de cada segmento e eles, quase antecipados, já me indicaram como o futuro diretor da escola. A sensação de que, daquele sonho, qualquer professor almeja, assumiu um cargo de direção. E acima de tudo, a grande responsabilidade, porque mesmo sendo irmã, a responsabilidade era maior. Irmão, a responsabilidade era maior, porque eu não poderia jamais falhar com aquele trabalho, aquela responsabilidade que a Helenita tinha trazido até aquele presente no dado momento. de todos os professores, a confiança que eles depositaram em mim, os alunos, os pais. Então a responsabilidade aumentou cada vez mais. Ah, ela ainda passou para receber a carta de afastamento há um bom tempo na escola, ainda assumiu a sala de multimeios, e que me ajudou muito, demais, o apoio, não só ela, como a minha coordenadora pedagógica, a Lucielma, a minha querida financeira Lourdes, os professores, funcionários, né? Porque eu tenho aquele velho ditado, quando o time vem dando certo, para que mudar, né? Então aquele apoio que eu vinha recebendo, é lógico que mudamos o quê? Com outras pessoas, foi preciso mudar algumas pessoas, mas foi alguns professores que o Estado encaminhou. Mas aqueles professores, foi uma responsabilidade minha, que estavam todos que estavam, da administração da Helenita, funcionários, continuaram na minha administração. E ao contrário, ganhei mais novos professores que vieram do Estado. Rapaz, eu só vou enumerar aqui os dias felizes, o marcante da escola Manel Ferreira, para mim, foi quase todos os dias, né? Lógico que a gente enfrentou algumas vezes preocupações aqui e acolá, mas tudo foi superado. Mas não tinha um dia mais emocionante do que no momento do recebimento da minha posse, né? O dia das mães, que eu levava a minha mãe lá, que participava, as festas do término de curso, que aquilo marcava a comunidade, como sempre, né? Vinha marcando, desde a época da Helenita. Rapaz, se eu for anunciar, todas as datas comemorativas eram lembradas. Primeiro, iniciando com o quê? Com a nossa abertura do primeiro dia de aula, né? Aquela, o apoio, aí vinham os alunos, os pais. Depois, a comemoração do dia das mães, né? Depois, a festa junina, né? Aquela grande festa. A comemoração do dia do aniversário da escola, que é dia 1º de agosto. A comemoração do dia do estudante, com grandes jogos, grandes torneios entre os professores, alunos e os pais. Ali era com as marcantes. A festa do dia dos pais, né? O aniversário dos aniversariantes, mas também tinha um aniversariante que a gente não podia deixar passar em branco, que era o aniversariante da ex-diretora Maria Helenita, né? Sempre é lembrado. Ah, vinha a festa aqui, os termos de curso, com as suas grandes festas e as suas grandes excursões. Como dentre as tais que foram feitas, a Guaramiranga, a Rio Grande do Norte, Natal, né? Paracuru. Olha, em primeiro lugar, Marquinhos, quero agradecer a Deus por toda a minha trajetória de vida, né? Quero agradecer aqui também aos gestores, né? Desde a... porque a escola, ela sempre contou com o apoio da prefeitura, né? Desde a época de Aquiraz até a presente administração. Quero agradecer muito ao doutor Asilon, que ele deu muita ajuda na minha administração. Tá certo? Ah, quero parabenizar a todos os professores, mesmo aqueles que já passaram pela escola. Porque eu não vou citar o nome de cada um aqui, porque eu tenho medo de não citar, né? Mas eu quero agradecer a cada um, mesmo aqueles que passaram pela escola. Manoel Ferreira da Silva, aos que estão hoje presentes, ao meu grande amigo e grande gestor atual, o gran amigo Márcio, aos meus pedagógicos, professores pedagógicos, né? Os coordenadores pedagógicos, o Carlos, né? Juliana, o Alex e a todos os funcionários da secretaria, tá certo? Há meus ex-coordenadores, Lúcia Elma, Lourdes, certo? A Antônia, que trabalhou comigo, tá certo? Então, cada um, aos funcionários, do abrimento do portão ali... Porque eu sempre dizia, pessoal, a escola, o que representa é do início do portão. Quando você é bem recebido, torna-se uma segunda casa. Então, os funcionários, tudo era preparado pra isso. Todo mundo vestia a camisa. Então, quero agradecer a cada um, aos pais, aos alunos, a você, Marquinho, que enaltece essa escola como ex-aluno. E a muitos alunos, porque se a gente for citar que há muitos, que hoje, até eu acredito que até no exterior hoje tem aluno do Manoel Ferreira. Então, meu, muito obrigado a cada um de vocês. Eu, acima de tudo, todas essas lições, tanto eu como a minha irmã, meus irmãos, aprendemos muito com meus pais. Mesmo eles não tendo um grau de instrução, mas a preocupação deles era o quê? Que seus filhos tivessem a faculdade, que ingressassem na faculdade. E todos nós, graças a Deus, a educação, não só da universidade, mas respeitar os valores adquirimos dos nossos pais. Acima de tudo, abaixo de Deus, foi a minha mãe e meu pai. A lição que ele nos deixou, que estamos, até hoje, pregando a lição dele de vida. Porque ele, como meu pai, filho natural de Mangabeira, né, da família Calado, né, e minha mãe aqui, morando aqui desde casada, Então, ele tinha aquele respeito, aquela consideração. É tão certo que até nos eventos eles gostavam de participar. Rapaz, aí você pegou de surpresa. Agora, mas essa, na verdade, essa expressão artista, quando eu iniciei, quando eu era presidente da Câmara, eu também era professor lá do Ana Bizerra. E não sei de onde, um aluno chamou esse professor, é um artista. E desse artista, iniciou trazendo para o Manel Ferreira. E quero também, Marquinhos, agradecer, aqui, no Poder Passar em Branco, a nossa grande educação que hoje temos no Eusébio, na pessoa da Goreta, da nossa secretária, que eu jamais poderia passar em branco. Porque o Eusébio cresce, e eu sempre digo, o Eusébio está crescendo, mas, acima de tudo, precisa da educação. E hoje, Eusébio está, é um referencial de educação, não só para o município de Eusébio, não só para o estado do Ceará. E vou mais além, para todo o nosso estado, para todo o Brasil. É isso que nós estamos precisando, de uma boa educação, como Eusébio tem. Graças a Deus, que a escola do Manel Ferreira, mesmo sendo do estado, está inserida no município e está também, está de parabéns. O que eu vejo hoje é crescendo dia a dia, com a escola de tempo integral. Quero parabenizar a sua iniciativa, desses dois alunos aqui presentes, aliás, os três. Isso aí é resgatar a história de toda a história da educação do município de Eusébio. E isso é um espelho para as outras escolas, não só para o município de Eusébio, mas para a escola toda do estado, do Ceará, como a do Brasil. Que todas as escolas fizessem isso, a resgatasse a sua história. E as escolas fizessem isso, não só para o município de Eusébio.